Música E hoje a gente vai conversar com a Tatiana Nagliatti, como psicóloga, ela vai passar essa visão pra gente. Quais são as alternativas que a gente pode procurar também, quando se trata de procurar natureza, procurar um auxílio nesse tratamento pra depressão. E se a minha depressão é aquela depressão conhecida como a do quarto escuro, né? Se eu quero ficar o tempo todo em casa, é aquela depressão que todo mundo conhece, que diz assim, ah, tá com depressão porque não quer sair, porque tá muito triste, só quer chorar. Quais seriam os dois óleos que você diria assim, olha... O alecrim é um óleo muito bom e eu usaria também o cítrico, gerânio também. E por que o alecrim? Porque o alecrim é um óleo, ele é também um óleo assim, usado pra um monte de coisas, né? Mas ele também é um óleo que vai te dar um pouco de segurança. Por isso que é o óleo do estudante também. Então é um óleo que dá segurança, foco, então você fala, não, eu preciso, eu tenho que sair daqui. Ai, mas eu não quero, mas você usa o óleo essencial, aquilo não. Não, eu tenho foco, eu preciso, eu tenho que me esforçar pra conseguir isso. Porque às vezes nesse processo depressivo também a gente vai deixando pra depois. Não, eu preciso fazer isso, mas não, agora eu tô muito cansada. O alecrim ajudaria. Agora, é interessante lembrar que eu posso pôr no eu difusor, eu posso passar. Agora, eu também posso usar os pontos de acupuntura, né? A pessoa sabe, por exemplo, que o ponto aqui do centro é um ponto importante. Então você passa ali e dá uma esfregadinha. A orelha é um lugar muito sensível, onde a gente tem muitas germinações ali também. O umbigo também. Então, passa nesses lugares e você vai pra luta. Você vai conseguir melhor. Eu assisti uma palestra sua recentemente e você falou sobre o trabalho do umbigo, né? Que tem toda uma conexão, que a absorção é muito boa. É, se a gente for começar a analisar, a gente tá ligado à nossa mãe pelo umbigo. É por ali que a gente vai tá recebendo um monte de nutrientes. Então, ali tem muitas terminações, muitas. Então, pra depressão do quarto escuro seria a alecrim e... Os óleos cítricos. E um cítrico também. Posso usar limão, eu posso usar uma toranja. Sempre que tem uma depressão associada a uma ansiedade, é legal você usar o lavanda. Então, o lavanda, toda vez que tá associado à ansiedade, o gerando é medo, né? Então, ele te dá um up também. O que seria mais pra questão do pânico já, né? Isso, medo de sair, ser criticada. Medo do que as pessoas vão falar, aquela sensação. E se eu chorar lá, e vão ver eu chorando. Então, usa o lavanda, associa um óleo cítrico, usa o alecrim também, vai te ajudar. Pensando nessas misturas e nessas três vertentes que a gente falou, né? Pra irritabilidade, o balance e um cítrico. Pra aquela depressão que é mais do quarto escuro, um alecrim para o foco. E uma questão mais específica da felicidade mesmo, mais um cítrico. E por fim, aquela depressão recorrente da ansiedade, que traria até essa questão do pânico que a gente vai falar daqui a pouco. Uma lavanda e também um cítrico. Isso. Então, sempre um cítrico acompanhando. O limão ajuda muito, muito. Toranja também. Nosso lema é compartilhar. Qual foi a sua experiência hoje? Conta pra gente. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Comenta nas sugestões se você gostou, quais são as suas dúvidas, sugestões para os próximos capítulos. E se você quiser saber mais conteúdo, segue a gente no Instagram e no Facebook. Para os produtos que a gente usa em cada episódio, você pode encontrar no site do Essência da Terra.